Pera, a gente começou uma nova série de Pixelmon aqui no canal. E hoje a gente vai continuar aqui, cara. Basicamente, no último episódio, a gente meio que começou aqui. E a gente conseguiu pegar dois pokémons, o Litten e esse Scorbunny aqui também. Ou seja, a gente tá com dois pokémons de tipo fogo. Só que é, pessoal, a gente precisa pegar mais pokémons. Só que antes, bora fazer aqui algumas missões, porque na última episódio a gente pegou várias. Primeiramente, aqui a gente tem uma de usar um médico, de usar um healer na realidade. Então bora usar ele rapidão. E boa, a gente conseguiu três porções usando o healer, o que é muito bom, véi. Ó, aproveitar que começou uma tempestade, eu vou dormir aqui. Porque tempestade, pra quem não sabe, dá pra gente dormir. E meio que a gente dorme independente da hora. O que é muito bom, vai. Porque tempestade, às vezes, a gente não precisa. Inclusive, aqui eu peguei um Gold Lurikaze, de alguma forma. E eu peguei muitos itens nos últimos episódios, pessoal. Tipo, muitos mesmo. Inclusive, eu vou guardar essas Barriers aqui que eu peguei. E a gente pode ir atrás de capturar alguns pokémons. Na realidade, seria interessante a gente pegar aquela Fluffy. Então bora tacar aqui nossa Pokébola. De longe mesmo, com a Feeder Ball. E cara, essas Pokébolas do Legends, elas são muito boas. Porque dá pra gente tacar de muito longe. Mas eu acho que não veio. Veio? É, não veio. É, uma pena. Porém, essa Pokébola aqui, pessoal, ela tem bônus pra Pokémon do tipo Vador. E a gente tá usando ela em Pokémons que não são do tipo Vador. O que é meio sem sentido. Ó, eu vou tentar pegar esse Carvanha aqui. Só que, tipo assim, ele tá muito rápido, cara. Eita, olha isso. Oxi! Isso, cara! Ele saiu... Oxi! Oxi! Como assim, cara? Ele literalmente saiu voando pela terra, cara. What? Nossa, inclusive eu até tenho comida. Deixa eu voltar lá. É, eu vou comer essas cenouras mesmo. Porque eu acho que é só isso que eu tenho comida por enquanto. Mano, a gente tem essa plantaçãozinha aqui, ó. E eu já vou plantar aqui alguns dos cenouros. E aqui tem batata e rabanete, né? Rabanete? Beterraba, na realidade, né? Que é o nome disso aqui. E, cara, a Beterraba é boa porque ela já dói pra semente, ó. E pronto. Cara, é o seguinte, pessoal. A gente pode tentar procurar alguma coisa diferente hoje. Porque a gente tem dois pokémons e os dois são do tipo água. Então a gente tem que conseguir algo diferente hoje. O louco, um de amor, mano. Esse pokémon é muito bom, velho. Bora tentar pegar ele. Ó, eu vou tocar o Quick Ball porque o Quick Ball nunca vocês sabem. E caramba, oxi! Caramba, eu joquei o Quick Ball lá longe, mano. Aí agora sim ela vai entrar aqui. E, cara, foi de muito longe essa Quick Ball, hein? Caramba. Vamos ver se vai vir. Se ele vier de primeira, vai ser muito bom pra gente, cara. Boa, ele veio, ele veio. E com isso a gente pegou um pokémon que é do tipo dragão. Só... Ó, por enquanto ele é só do tipo dragão. Acho boa que eu tô chegando aqui num bioma de floresta. E aqui tem muitos pokémons do tipo grama. O que vai ajudar a gente muito a evoluir o nosso Litten. Porque eu quero devoluir ele no episódio de hoje, pessoal. Ele e o nosso Scorbunny, talvez. Eu quero deixar os dois na sua próxima evolução. Então bora derrotar aqui. Inclusive tem um Metapod aqui. Ele já tá quase evoluindo pra Bidrill, cara. O nível ele evoluiria pra... Não, Bidrill não. Butterfree, cara. Oxi. Pô, nosso Litten já tá nível 8, cara. Praticamente a gente voou muito rápido aqui, cara. Olha, ali tem um Flatling. E ele é do tipo voador, cara. Então bora tentar usar aqui nosso Feeder Ball. Porque ela é suposta ser usada. Pra pegar esse pokémon do tipo voador. Em tese, a gente teria quase que 100% de chance dele vir, cara. Ó, duas, três, quatro. Boa, a gente conseguiu. Não. Poxa, não veio. Caramba. Ah, enquanto eu tava explorando aqui a floresta. Eu achei essa apricorne aqui. Uma árvore de apricorne azul. Que a gente ainda não tinha nenhuma. Inclusive, ia ser bom a gente achar uma do tipo vermelha. Porque a gente tem uma quest aqui. De conseguir uma apricorne vermelha. Boa, eu derrotei aqui um cara. E eu consegui um Shed Shell, cara. E eu vou colocar ele aqui no nosso item. Eu nem lembro pra que serve. Mas eu acho que é pra trocar o pokémon. E eu acho que a gente nem vai trocar direito. Inclusive, eu achei meio que esse portal do Nether aqui. Que veio com alguns itens. Só que nada de muito bom. Porque tem literalmente dois itens amaldiçoados aqui. E uma picareta amaldiçoada também. Só que é importante. Porque já tá meio que um portal do Nether quase pronto aqui. Então depois a gente pode usar esse. Inclusive, pelo mapa ali. Eu tô vendo uma coisa estranha pra esse lado aqui, pessoal. Bora lá. Inclusive, o da hora é que dá pra gente nadar. Porque a gente tá na versão mais atualizada do jogo, cara. E é muito da hora isso aqui. Não, do jogo não. Do Pixelmon, né? Que era 1.16.5. Eu tô chegando aqui. É meio que uma torre. Como assim, cara? Uma Mos Stone. Eu acho que isso aqui é uma Mos Stone, né? É, não. Eu não sei. Se era, eu quebrei. E, cara, eu acho que isso aqui é uma torre de Dynamex, cara. Eu acho que eu tinha visto ali. É, exatamente. É uma torre de... Uma Raid, cara. Caramba, as Raids na 1.16 são diferentes. Inclusive, tem um pokémon ali. Que eu acho que aí vai ser impossível da gente derrotar. Só que antes, deixa eu derrotar isso aqui. Olha, enquanto eu tava aqui, cara. Cara, eu achei um negócio meio diferente. Olha isso aqui, pessoal. Eu acho que isso aqui é os Raiden Grotos, mano. Eu acho que eles foram mudados na nova versão. E a gente conseguiu um Expert Belt. Que aumenta o dano de ataque super efetivo. Que é muito bom pro nosso item. Porque a gente tá treinando muito com pokémon. E, inclusive, esse aqui era o pokémon que eu tava falando pra vocês. Tem uma Mega Bidrill aqui. Só que é. A gente tá muito fraco, cara. A gente não vai conseguir derrotar isso aqui nem lascando, mano. Inclusive, eu achei um negócio muito interessante aqui pra frente. Bora lá, rapidão. Uh, eu achei uma Ravina aqui, cara. Aquilo eu acho que é Cobre, será? Mas o Cobre não tem nessa versão. Tem? Ó, tô chegando aqui. Eu achei mais um Portal do Nether. Tomara que tenha algum item bom. Porque o último, tipo, não tinha nada de bom. É, e esse aqui não ia estar diferente. Se bem que aqui tem duas Picaretas com Fortuna. Que eu acho que a gente pode dar um uso. Inclusive, a gente conseguiu aqui bastante ouro. Ó, aproveitando que eu tô aqui. Bora pegar essas Ametistas. Acho que a gente não consegue pegar Ametistas com isso aqui, né? É, não, não. A Picareta de Ouro não minera Ametista. Nossa, que porcaria. Ou seja, ela não serve de absolutamente nada pra gente, pessoal. Bora jogar fora. Por algum motivo, eu achei esses dois... Eu não sei o que é isso, cara. É meio que uma pedra. Aí, deixa eu pegar a Picareta de Volta rapidão. Isso aqui, pessoal. Parece que é meio que uma pedra no meio do nada, cara. Literalmente. E, tipo assim, a gente não consegue pegar ela, não. Caramba. Uh, mano. Eu spawnou um bicho muito da hora. Que isso, velho. Não, não. Agora eu tenho que pegar ele. E, cara, spawnou um Charmander aqui. E a parte boa, pessoal, é que se a gente pegar ele, a gente vai conseguir voar, cara. Exatamente. Então, é. E, olha, ele já tá nível 10, mano. Então, bora pegar ele. Ó, eu vou tacar uma Kickball. E tomara que ele venha, cara. Inclusive, eu tô impressionado com o quão bom tá a câmera nessa nova versão, cara. Deixem nos comentários se vocês estão percebendo a diferença da câmera do jogo, cara. Tipo, a câmera tá muito mais fluida, cara. Que isso? É, galera. Eu desisti desse Charmander. Porque, tipo assim, ele tá gastando todas as minhas Pokébolas. E eu já não tenho muita. Inclusive, eu achei um Trader aqui, cara. Que ele tá me dando... Ele quer... Ah, ele quer um Ratatá e tá me dando outro Ratatá. Que isso, mano? Pra que eu vou fazer isso? Ó, e mais uma vez eu achei aqui um negócio. E, cara, eu tô achando que isso aqui... Eu acho que eu tenho uma ideia, talvez, do que seja, cara. Será que se a gente apertar G aqui... É, exatamente. Isso aqui é um minério, mano. Caramba, que da hora. Mano, isso aqui é do Legends, mano. Muito da hora mesmo. Só que eu ainda não sei muito bem pra que serve. E, cara, olha esse oceano, pessoal. Me diz se esse oceano não é lindo. Olha isso, cara. Dá pra ver tudo, mano. Olha que bagulho lindo. Inclusive, tem um barco ali. Então, bora lá rapidão. E é até importante, porque lá tem esponja, cara. O que é muito bom também. Nossa, que som. Que susto, cara. Ó, beleza. Chegamos aqui. E, cara, tem um barco diferente aqui, que eu já vou pegar pra mim também. Deixa eu ver. É um Blueberry Boat. E aqui, cara, aqui tem muitos itens. O Half Scale. Ah, salmão. Tá, comida. Comida no geral. E aqui nesse aqui tem pérola, que é muito bom pra vender. E, cara, tipo assim, meu inventário tá cheio, mano. Então, eu vou pegar só aqui alguns importantes. Ó, e tem tipo um Converse aqui. Tem um baú aqui que tem uma Big Pérola e uma Super Rod, o que é muito bom, mano. Muito bom mesmo. Inclusive, deixa eu ir pra esse item aqui pra levar. E, caramba, essa Super Rod vai ser muito boa. Ó, aqui mais Half Scale. Tem um colar de pérolas aqui, que também vai dar um dinheiro da hora. E, cara, a gente precisa achar um mercante urgentemente, mano. Inclusive, tem uma cama aqui. Então, eu vou aproveitar pra dormir. É, beleza. Então, ó. Cara, muito doido esse barquinho aqui. Deixa eu só ver se ele tem uma fornalha. Ele tem, só que ele não tem madeira, mano. Eu precisava de uma madeira pra cozinhar esses peixes aí, que eu tô com muita fome. Olha isso, véi. Ah, não. Eu tenho madeira no inventário. Caramba, eu sou muito burro. Ah, eu já só vou pegar esses quatro peixes aqui, que eu acho que vai ser mais que o suficiente, cara. Ó, eu vou subir aqui no topo. Porque aqui tem um Old Fisherman. Então, eu vou aproveitar pra ele avaliar minha Super Rod. E é uma Soul Soul Super Rod. E o que? Eu não sei pra que serve. Mas eu acho que é bom. E é literalmente Soul muito, muito boa Super Rod. Então, cara, eu vou aproveitar aqui pra pegar essas esponjas aqui. Porque nunca você sabe quando é que eu vou precisar de uma esponja. Então, boa, mano. Conseguimos pegar tudo aqui. Então, bora embora. E, cara, aqui eu espero que a gente consiga achar ruínas, véi. Porque ruínas, geralmente... Ruínas de barco, no caso, pessoal. Geralmente tem muitos itens bons, mano. Inclusive, tem meio que uma ruína aqui. Eu não sei do que é. Ah, não. Na realidade, é uma raid. Olha isso. Porém, que ela não tá ativada. Ó, tem até um item aqui que eu acho que eu sei pra que serve, hein. Se não me engano, esse item aqui é o de spawn. Eu não lembro. Deixa aí nos comentários, pessoal. Se vocês sabem o que aquele bloco ali, na realidade, faz, né? Pronto, eu voltei em terra firme. E o melhor de tudo, pessoal, é que como a gente curou nossos pokémons... Na realidade, como a gente dormiu... A gente conseguiu deixar o nosso item curado de novo. Ou seja, a gente vai conseguir voltar pra ele. O que é muito, muito, muito bom, véi. Aqui tem o treinador de nível 4, cara. Então, bora dar uma tele rapidão. Porque ele vai dar muito XP, eu acho. Exatamente, ó. A gente conseguiu quase... A gente conseguiu dois níveis, praticamente. Só falta mais um pouco. E eu achei aqui uma torre de pillager, cara. Eu acho que não vai ter nada. A não ser que lá no topo tenha algo. Só que como a gente tá no Pixelmon, não é um Spawner Pillager, pessoal. Ó, a gente conseguiu um Power Slams e um Battle of Shinshunting. Ah, tá, tá. Não tá ruim, não. Ó, eu não posso perder meu barco, não. Deixa eu jogar essa... Na realidade, dá pra me equipar isso aqui e jogar isso aqui fora. Ó, será que a gente consegue fazer um MLG de barco aqui, pessoal? Nunca fiz na vida. Bora ver. É, na realidade, eu fiz errado. Então, é. Eu perdi. Inclusive, olha aquilo ali, cara. Aquilo ali é a evolução do Tortuígue. Eu acho que é Grotto. É o inicial também. E ele tá nível 20. Eu acho que a gente não consegue brigar com ele ainda, não. Ó, eu vou derrotar esse treinador aqui, pessoal. Porque, tipo assim, ele é nível baixo. E se a gente tiver sorte, a gente vai conseguir upar bastante. Ó, aprendi a ter um ataque novo. Ela tem um DDN. E, nossa, olha o dano que eu dei no DDN dela. Caramba. E um Pick Pack. Eu também derrotei com o Hit. E uma Eccles que eu também derrotei com o Hit. Caramba, mano. E, ó, inclusive, eu nem tava procurando isso mais. Mas aqui a gente achou uma Havest. Então, a gente conseguiu completar mais uma missão que a gente tinha. Inclusive, eu tô vendo uma coisa meio estranha ali na frente, pessoal. É, exatamente. O que que é isso, cara? Oxi. É meio que uma casa. Sei lá, mano. Tem um tesouro aqui, mano. Pra quebrar. Aí, tem um tesouro. Ou a Shell. Ou um mapa do tesouro, cara. Caramba. Além de Prismarines e uma vara de pesca. Eu vou pegar vara de pesca porque nunca se sabe. Além desses Prismarines aqui que eu vou colocar no lugar de Ki aqui, cara. Eu já coloco esses lugares, esses string aqui. E, caramba, mano. A gente precisa achar muito um Shopkeeper, véi. Olha isso aqui, mano. É literalmente uma ruína. E será que tem mais coisa aqui embaixo, véi? Se tiver mais coisa aqui dentro, vai ser muito bom pra gente, véi. Mas, tipo assim, eu tô sem picareta. Então, é. Eu posso ficar preso aqui. Então, eu não vou nem me mexer nisso aqui por enquanto. Ó, o tesouro tá aqui do lado, praticamente, cara. Que isso? Olha isso. Ele tá aqui, mano. Ó, ele tá aqui embaixo. Nossa, mano. Como é que a gente vai chegar aqui nesse tesouro, véi? Ele tá aqui, em algum lugar por aqui, véi. Só que, tipo assim, eu não tenho nada pra quebrar areia ainda. Pera aí. Eu vou dar um jeito. Ó, fiz o mapa. E, cara, eu vou colocar aqui esse mapa no meu segundo negócio. Só pra mim ter uma ideia. E, cara, eu acho que ele tá por aqui. Só que o problema é o seguinte. A gente tá com muito lento, véi. Eu vou tentar cavar e achar isso, véi. Urgentemente. Senão, eu vou morrer afogado. É, e agora que eu percebi que, por algum motivo, eu não tô me afogando, cara. É que, tipo, é estranho. Mas, é muito bom pra mim. Aí, mano. Eu achei o tesouro. E, olha isso, véi. Tem muito item, mano. Inclusive, muito ferro. Salmão. Ó, salmão cozido, que é bom também. Mas, por exemplo, eu não tenho espaço no inventário, cara. Então, eu vou ter que sacrificar alguns itens aqui que eu não vou querer mais. Só que, olha isso, mano. A gente conseguiu muito prismarino, o que é bom também. Ó, aqui eu posso desfazer esses blocos de ouro aqui no meu inventário. Pra gente conseguir colocar esses ouros aqui. Eu consigo pegar e tirar essa rede apricórnio. E a gente tem que levar esse diamante. Eu vou tirar essa pá mesmo. E, caramba, mano. A gente conseguiu muita coisa boa nesse item. Olha isso. A gente conseguiu muito ouro e muito ferro e um diamante ainda. O que é, tipo, muito bom, véi. Só que, não. Eu ainda não achei o que eu precisava ainda, cara. Então, eu vou continuar explorando e evoluindo o nosso item. Que ele já tá quase evoluindo. E, inclusive, olha aquilo ali, véi. Eu nem tava vendo isso, mano. Tem um navio naufogrado. Naufragado. Eu acho que é assim. Então, bora descer aqui embaixo. Pra ver se tem algum item importante. E, por algum motivo, eu não tô me afogando. O que é, tipo, muito bom também. Eu acho que eu já falei isso, na realidade. E, olha, tem mais um mapa do tesouro. E esse aqui... Ele... Eu acho que... Esse aqui eu acho que a gente já pegou já, na realidade. Então, é. Eu acho que a gente não precisa pegar mais nada aqui, não. A não ser que tenha mais um aqui pra frente. Ó, inclusive, olha isso. Quando eu cheguei aqui na Terra Firme, eu já achei mais um daqueles lugarzinhos. Então, bora pegar aqui. E, dessa vez, vem uma Blunderpolis. Que eu vou equipar no nosso Scorbunny. Apesar do nem lembrar o que isso faz. Inclusive, olha aquilo ali. Tá tendo um literal incêndio ali, cara. Então, bora correr daqui. Olha, mais um daqueles. E o que será que vai vir? Vem uma Evianlit. Isso aqui é muito bom pro começo, cara. Porque ela vai literalmente aumentar a defesa dos nossos Pokémons. Caramba! Ó, eu achei mais um daqueles PokéStops. E vocês não me contaram como é que isso aqui funciona ainda, pessoal. Então, eu tô meio perdido. Mas, ó. A gente conseguiu aqui pão. O que eu já vou pegar também. Porque pão nunca é demais. Level Ball. Safari Ball. Vamos pegar isso aqui. Tá, mais. Ó, e Pulteum. Nossa, essas Pulteum que eu tava precisando. Eu vou colocar no lugar dessa porcaria, dessa vara de pesca aqui, cara. Então, agora, bora embora, cara. Eu não quero ficar muito tempo aqui, não. Porque eu ainda tenho um objetivo nesse vídeo. Aí, mano. Finalmente, eu achei uma vila, velho. Era exatamente isso que eu tava procurando. E, além disso, olha aquilo ali, cara. Aquilo ali... Nossa, eu não tinha visto aquilo ali ainda. E, finalmente, tem um centro Pokémarket, velho. O que é muito, muito bom. E, caramba. Bora aproveitar aqui pra gente literalmente vender tudo que a gente conseguiu. A gente conseguiu isso aqui. Mas deixa eu só confirmar se é pra isso mesmo que serve. Show a Shell. É, só serve pra vender. Então, bora vender aqui. Inclusive, ela é bem baratinha. Eu esperei que fosse muito mais caro. Tem a Big Pair. Essa Pair String aqui que vai dar bastante dinheiro. Essas duas pérolas. E, cara. A gente conseguiu até que bastante dinheiro. Eu não vou mentir, não. Ó, a gente tá com 7.500. E dá pra gente comprar aqui, se a gente quiser, bastante Pokébola. Só que, não. Eu não vou guardar. Eu vou guardar ainda um pouquinho. Vou pegar algumas poções e vou curar meu Pokémon rapidão. Isso aqui são os novos Ranchos, pessoal. Deixa aí nos comentários se vocês já estão ligados como é que funcionam os novos Ranchos. Eles são bem diferentes. E dá pra gente comprar aqui. Inclusive, nem é Rancho mais. É Day Care. Então, eu vou aproveitar pra vir aqui nessa floresta e vou dar uma opada. Porque, como vocês podem ver, tem muito Pokémon fraco contra fogo aqui. É, galera. Basicamente, eu consegui evoluir o Torra Cat. Só que eu meio que esqueci de gravar, cara. Exatamente. Então, é. Tá aqui o nosso Torra Catzinho. E, cara. Eu nem sabia que dava pra montar nele. Caramba. E eu já dei uma boa explorada na vila também, pessoal. Eu já consegui aqui pegar muitos itens, mano. Tipo, muitas Pokébolas. Inclusive, tem um Apricorne preto aqui. Porque também é muito boa. Só que agora, eu quero evoluir o nosso Scorbunny. Que ele também vai ficar muito forte. Então, é. Eu vou ter que derrotar muitos Pokémons aqui. Perto aqui da floresta. Porque tem muitos Pokémons do tipo inseto. Então, vai ser muito bom pra gente. Boa, galera. Finalmente, o nosso Scorbunny tá evoluindo. E agora, ele vai virar um Raboot, eu acho. O que é muito, muito forte, mano. Porque, tipo, ele vai virar um Cinderace, eventualmente. E o Cinderace é muito bom, velho. Tipo, muito bom mesmo. O barulho foi esse, cara. Ué. Mano. Tem um barulho de explosão, velho. Ué. Pera aí. Que isso, velho? Como assim, mano? Caiu um meteoro aqui, velho. Oxi. Caiu um meteoro. Ué. O que é que esse cara tá falando? O que faz aqui, viajante? Esse lugar é perigoso. Ué, por quê, velho? Mano. Caiu literalmente um meteoro do meio do nada. Esse meteoro caiu há pouco tempo. Eu percebi. Eu percebi que foi há pouco tempo e é muito perigoso. É, tipo assim, tem fogo aqui perto. Provavelmente é perigoso mesmo. Ele está emitindo fortes ondas temporais. É totalmente imprevisível. Muitas anomalias podem acontecer a partir de agora. Tome cuidado. Ué, velho. Mas o que ele tá dizendo? O que quer dizer com anomalia, cara? O que pode acontecer, velho? Caramba, eu vou sair daqui, velho. Não é possível, não. Não. Eu vou sair daqui, velho. Eu vou sair daqui, velho. Eu vou sair daqui, velho.